Ainda ao longo da semana que a gente vai perceber isso. Bom dia. Oi, Laís. Bom dia para você. Muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Eu, pelo menos, ainda não notei, viu, Laís, nos postos de combustíveis, esse aumento, essa alta, mas já teve aí uma grande rede de combustíveis, sinalizando que, após essa medida provisória, os preços tendem a aumentar nesta semana. E a gente sabe que, quando aumenta o combustível, é quase que um efeito dominó e isso acaba afetando todo o resto da nossa volta. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Jard Rodrigues, que é economista. Jard, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez, para a gente começar entendendo do que trata essa medida provisória. Bom dia. É sempre um prazer falar à Rádio Cidade, nesse 13 de junho, dia de Santo Antônio, padroeiro de Pernambuco. Vê, o que acontece nessa medida provisória é que tira a compensação tributária. O que é uma compensação tributária? O governo, basicamente, ele tira imposto de uma área para cobrar em outra. E aí, a medida que foi editada aí no início desse mês, né, pelo Ministério da Fazenda, ele tira essa compensação. Então, o que é que acontece? Os impostos do combustível mesmo, eles tendem a voltar e aumentar. A gente já viu o ICMS aumentando, né, e cada estado pode definir. E alguns estados já aumentaram aí, chegando a uma alíquota de até 25% do preço combustível. Só o imposto estadual. De que forma o aumento do combustível, do preço, impacta no bolso do consumidor? Veja, é toda uma cadeia. Porque, veja, se o combustível aumenta, aí o que acontece? O frete aumenta também. E aí, alimento deve aumentar também. E aí, vira essa bola de neve. Vale ressaltar que não foi uma medida da Petrobras de reajuste de preço. A última a gente teve faz alguns meses, né, de acordo com a nova política de preço da empresa. Então, a gente, como você falou, Pateota, ainda não viu nas bombas esse aumento. A expectativa é que haja um aumento aí de 30 centavos no preço da gasolina, mas o diesel não se falou até agora de alteração. Então, a gente tem que torcer para que realmente não haja essa alteração no preço do diesel, porque aí a gente não vai sentir tanto impactado nos produtos. Mas, por exemplo, quem roda aplicativo, quem trabalha muito viajando, se você aumentar 30 centavos no litro da gasolina, imagina quem abastece todo dia. E aí fica pesado no bolso. Como se planejar, né, Jard? Para que esse tipo de reajuste, quando mexe no combustível, né, não, acabe não pesando tanto no bolso do consumidor. Veja, é algo que a gente até não tem como controlar, né, porque todo mundo precisa se deslocar, né, mas o que acontece, é, você pode utilizar o transporte público, né, naquilo que for, é, bom para você, né, porque às vezes é bem mais confortável você andar no seu próprio transporte. E, geralmente, é isso. Quando se mexe no combustível, não há muito que o consumidor possa fazer. Porque, por exemplo, você não tem como trocar um combustível por outro, porque se aumentar a gasolina, geralmente o etanol também vai aumentar. Dá aquela pesquisada, porque os preços sempre variam de posto para posto, né, Jard? Isso também pode fazer a diferença? Isso. Embora varie muito pouco de posto para posto, principalmente dentro das cidades, mas sempre tem aí uma variação. Então, você pesquisa direitinho qual é o posto que está com melhor preço, verifique também a qualidade do combustível, porque isso afeta também na economia. E aí, você sempre abastece naquele posto que esteja com preço melhor, porque aí você vai conseguir alguns centavos que fazem a diferença e você pode utilizar esse dinheiro para fazer outra coisa. Qual a projeção já para o segundo semestre, né? O que é que o cenário econômico indica? De que os combustíveis continuem em alta ou a tendência é que, a partir do segundo semestre, nós já observemos alguma redução? Olha, a tendência não é nem de alta, né, nem de diminuição dos preços, é de uma estabilidade. A gente viu que a Petrobras não mudou o preço, né, desde o início do ano ali, e a tendência é que fique aí para o final desse ano 2024. Agora, a gente tem que torcer realmente para essa questão da carga tributária, que é o que impacta principalmente aí no combustível. Se a gente vê, por exemplo, a Petrobras exporta combustível para alguns países vizinhos, e nos países vizinhos você tem aí um combustível que é quase metade do preço brasileiro. Aí você se pergunta por quê? É devido à carga tributária. E aí não só uma carga tributária federal, cada estado, como eu falei, tem sua autonomia para definir o ICMS. E aí o preço da gasolina pode alterar de estado para estado. E aí fica a dica, né, quem trabalha aqui pertinho, por exemplo, Paraíba, Alagoas, e o preço esteja menor, talvez vala a pena abastecer lá quando tiver em viagem. Muito bem, obrigado pelas informações, Jardim Rodrigues, economista, e a gente segue aí acompanhando, né, Laís? E torcendo para que esse reajuste não chegue de imediato nas bombas, porque a gente sabe, né, que combustível pesa no bolso. Eu volto com você. E fazendo conta, patriota, para caber tudo no bolso no fim do mês, porque o coitado do pobre não tem um dia de descanso. Mas é isso, a gente vai trazendo outras atualizações sobre isso, né, e até outras dicas de como você se adaptar a essas variações de preços. A gente vai me dar de assunto agora, gente, porque ontem...